Olá, eu sou Silvia Souza, do Ateliê de Pedacinhos Patchwork. Eu comprei esse lindo caminho de mesa já pronto, ele é da Tela Nipo, eu comprei lá no Ateliê da Isabel, pertinho Benese, e vou tentar mostrar pra vocês os passos de quilte que eu vou fazer nele. Uma dica importante é que quando você for quiltar uma peça grande, você antes do quilte, com o próprio pezinho de quilte, você faz todo o travamento da peça, olha, pra ela não sair do lugar. Você contorna toda a sua peça antes. E esse padrão de quilte aqui, eu vou fazer, quem ensinou foi a Lucimara Maeda, ela tem um canal do YouTube, você vai lá e procura como ela ensina a fazer esses movimentos. Então, vocês me acompanham aí, eu vou usar a linha dourada de bordar. Vocês me acompanham aí. O movimento que eu vou usar. Esse movimento, preenchimento de espaço, é muito bom. Você pode voltar e fazer, você procura o lugar onde você vai preencher. Eu estou quiltando numa máquina industrial, adaptada ao quilte. Ela tanto faz costura reta, como quilta. Quem fez a adaptação dessa máquina, foi lá na Moraes Máquinas, o Felipe. E ele já conhece como fazer esse tipo de adaptação. E eu digo pra você que qualquer máquina industrial, o sistema Direct Drive, é possível você quiltar sem nenhum problema. Aqui eu vou andar mais um pouquinho pra preencher mais meu espaço. Eu coloquei a minha máquina pra ela ser mais lenta. Isso é possível numa máquina industrial. Se tiver a função Direct Drive, você pode deixar a velocidade dos seus pontos mais rápido ou mais lenta. E assim, a gente vai preenchendo todo o espaço. Esse ponto é maravilhoso pra preenchimento de espaço. Como eu quero preencher esse espaço aqui, eu faço um eco. Outro eco. Eu quero preencher esse espaço ali, certo? E você pode fazer, olha, ele menor. E a gente vai procurando o caminho onde a gente quer preencher. Volto no mesmo lugar, que eu quero preencher esse, partezinho aqui. Então, já deu pra você ter uma ideia desse preenchimento de espaço. Eu vou fazer toda essa área aqui, usando linha dourada. Em seguida, eu volto com outro vídeo pra vocês verem eu fazendo na folha vermelha. E aí Obrigado.